José Antônio Neto, de 20 anos, morreu atropelado na rodovia Washington Luiz, próximo ao trevo de acesso ao Jardim Tangará, em São Carlos. De acordo com a polícia, ele estava com uma pulseira da taça universitária, a Tusca, e provavelmente voltava da festa. O motorista do carro parou para prestar socorro, mas o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Carlos. Natural de São Bernardo do Campo, José cursava o segundo ano de engenharia da UPSCAR e morava no bairro Cidade Jardim.